Olá pessoal NoFap, companheiros. Seu boy Kazanir para mais um vídeo em NoFap. E hoje é o meu dia 60. 60 dias livres, sem porno, sem masturbanção, sem edging, sem nada. Firme e forte, em rumo aos 366 dias, mas por agora ficamos apenas pelos 70 dias. Ou seja, só faltam 10 dias para chegarmos à quarta meta deste desafio NF20, 366 dias. Como vocês já devem saber, o desafio tem 18 metas e nós vamos para a quarta. Como podem ver, já passaram dois meses. Janeiro, Fevereiro, passaram num instante. Sem nós percebermos disso, os meses passaram. E já estamos em Março. Hoje é dia 1 de Março de 2020. Nova fase, nova meta, nova jornada para muitos de vocês. Quero que vocês reflitam nestes dois meses que já passaram. Como podem ver, ainda ontem era 2019 e agora já estamos em Março de 2020. O tempo passa num instante, sem vocês darem conta. Por isso, é bom que vocês estejam conscientes do tempo que vocês estão a alimentar esse vício. Os anos vão passando, a bola vai rodando e os malefícios vão aumentar e vão ser cada vez maiores. Por isso, nunca é tarde demais para vocês pararem, refletirem e tomarem a decisão de fazer o novo FAP. O novo FAP não é simplesmente contar dias até ver onde é que a gente chega, mas sim um estilo de vida. Vocês, enquanto não interiorizarem o novo FAP como um estilo de vida, vocês não conseguirão ir longe do novo FAP, porque vão só estar a pensar em contar os dias. Contar dias é bom, é bom que vocês tenham uma meta para chegar, mas ao fim de um certo tempo vocês vão passar para o modo automático e eventualmente esquecem a contagem, esquecem que fazem o novo FAP. Por exemplo, no meu caso, depois dos 21 dias que são as 3 semanas críticas do novo FAP, começou a ser tudo mais acelerado. O novo FAP passou a ser mais automático e deixei de pensar o novo FAP, contar os dias. Simplesmente, às vezes tem que ir ver o contador quantos dias estou, porque estou no grupo de chat, às vezes mando mensagem para o grupo de chat e também para os vídeos para o pessoal saber nos dias em que eu ando. Porque se não fosse isso, nem sequer me dava trabalho de ir ver o contador, porque simplesmente já não tenho qualquer interesse de estar a contar os dias. Simplesmente os dias vão passando, mas como estamos no desafio, temos metas a cumprir, então é sempre bom ver onde é que a gente está e onde é que a gente vai chegar. Por isso pessoal, vocês têm que se interiorizar que o novo FAP é um estilo de vida. Mas pronto, o novo FAP por si só não vai fazer com que os milagres aconteçam, que os benefícios venham. Porque muita gente diz que já estou na flatline há mais de 3 ou 4 meses e ainda não sinto qualquer direções, não sinto boa disposição, não sinto isto ou aquilo. Ou seja, basicamente dizem que não sentem os benefícios. Mas lá está pessoal, não é só fazer novo FAP, ficar em casa de braços cruzados que os benefícios vão. Vocês têm que ser ativos, produtivos, fazer algo produtivo benéfico para vocês e o vosso corpo vai-lhes recompensar. Porque se vocês ficarem em casa sem fazer nada e fazer só novo FAP, nada vai adiantar porque vocês não estão a produzirem nada. Vocês têm que ir para a rua, fazer atividades físicas, fazer hobbies, procurar trabalho, trabalhar e não socializar. Tudo isso em conjunto com a alimentação, academia e descanso vai fazer com que vocês tenham um dia produtivo, sejam produtivos para vocês mesmos e tenham os frutos desse produto. Por isso que vocês têm que se interiorizar que não é só fazer novo FAP. Quando eu digo fazer uma rotina, vocês têm que mudar a vossa rotina completamente. Porque se vocês têm aquela vontade, aquela tendência de cair à noite, vocês à noite têm que substituir essa tendência por algo benéfico. Ou seja, se à noite vocês tinham uma hora ou duas horas para consumir pornografia e masturbar, nessa uma hora ou duas horas vocês podem ir para a rua ou mesmo fazer em casa um mini circuito físico, de treino físico e pronto. Vocês já estão sentidos, já estão a combater esses impulsos sexuais que durante a noite vocês tinham para consumir o vício. Vocês têm que aplicar estratégias para ver onde é que vocês estão a cair e nesses sítios onde vocês estão a cair, têm que substituir isso por algo que vocês gostam de fazer para que vocês reencaminhem esses impulsos sexuais. Por isso, pessoal, vocês já sabem o que têm a fazer. Estou farto de dizer que vocês têm que ter uma rotina produtiva para que vaiam longe no no FAP. Enquanto isso, vocês vão continuar sempre a mandar mensagens Poxa, recaí, mas amanhã estou mais forte. Poxa, recaí, amanhã estou mais forte. Vocês estão a dizer sempre que estão mais fortes, mais fortes, mais fortes, mas, ao fim e ao cabo, vocês nunca passam dos 15 dias porque passam nesse ciclo a cair. 5, 10 dias, caem. 5, 10 dias, caem. E dizem sempre que estão mais fortes, estão mais fortes, estão mais fortes. Mas, ao fim e ao cabo, é que o tempo vai passando e a gente não vê nada, ok? Depois isso começa a aborrecer e uma pessoa fica a pensar porquê que as caras continuam a cair. Porque todos os dias já existem vídeos no FAP, nos grupos chatos a rolar, ok? Não sei se o pessoal vê só por ver, se vê sem perceber. Sinceramente, não sei. Mas a informação é boa. Muita gente diz, ah, vê esse vídeo, vê esse vídeo top, ensina muita coisa. Mas, às vezes, o mesmo cara que está a dizer esse vídeo top ensina muita coisa é o mesmo cara que, passado umas horas, está a cair. Não entendo o porquê. Se vocês perceberam a mensagem do vídeo, o porquê de continuarem a cair na ilusão do vício. Vocês têm que perceber que o no FAP destrói vidas, ok? Maleficio do no FAP. Gosto de frisar a impotência sexual. Na hora da transa, que é bom, nada. Não há ereção. Porque é o sexo real. A vossa mente está habituada o sexo virtual. Então, o vosso pênis não vai funcionar no sexo real. Mas, de certeza, se vocês verem para trás do computador, ligarem os sites pornográficos, vão ter uma ereção bastante forte e vão gozar bem porque, lá está, é o estímulo virtual. Mas, ao fim e a cabo, isso é errado porque, assim, vocês nunca terão uma relação sexual, ok? Por isso que temos que fazer o no FAP para combater essa disfunção herética ou impotência, ejaculação retardada, ejaculação precoce, meio gás, entre outros malefícios, ok? Por isso que é bastante fundamental fazer o no FAP como estilo de vida e não só por 30 dias, 90 dias ou os dias que vocês marcarem na vossa lista, ok? Porque, eventualmente, é bom sempre ter uma meta. Ou seja, neste caso estou no desafio dos 366 dias, mas é apenas um desafio para mim e para vocês. Porque, ao fim e ao cabo, eu tenciono fazer o no FAP para além dos 366 dias e espero também que vocês tencionam fazer para além dos 366 dias. Sinceramente, muito sinceramente, os dias para mim passam a correr. Já são 60 dias, nem dei conta. E ontem era 1 de janeiro de 2020. Mas, pronto pessoal, por hoje é tudo. Espero que vocês se enturizem do no FAP. O que é que é o no FAP? Porque é que vocês estão a fazer o no FAP, ok? Vocês têm que perceber qual é a razão de vocês estarem a fazer o no FAP. Só assim é que vocês vão ter determinação, motivação e inspiração para ir longe nesta jornada no FAP. Sempre que vocês tiverem impulsos sexuais, utilizem essa energia, que é esta energia bastante forte, que é tão forte que faz com que vocês, mesmo não querendo consumir a pornografia e a masturbação, acabem por cair nela, ok? Só para verem a força dessa energia. Então, se vocês têm essa imensa força, imensa energia, utilizem essa energia para algo benéfico para vocês. algo que vocês gostam de fazer. No meu caso, eu gosto da academia, gosto de calistenias. Então, vou canalizar essa energia para as calistenias. Depois do meu treino, de certeza que já não tenho qualquer impulso sexual ou vontade para cair no vício da pornografia e masturbação. Mas, pronto pessoal, por hoje é tudo. Fiquem limpos, fiquem fortes e lembre-se. No FAP. Tchau!